Olha, essa dizerá a fila do INSS, vou confessar algo para vocês aqui. Eu ainda mamava na mamadeira e minha falecida mãe, a dona Rita, nós tínhamos que sair de casa à noite para pegar um atendimento por volta de 10 horas da manhã na fila do antigo INPS. Quem já pegou essa fila sabe do que eu estou falando, essa é muito complicada. Pastor José Nélio, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo no programa News 5.1. E aí, as promessas vão ficar para 2024, acreditar ou não acreditar neles a questão. Boa noite, pastor. Boa noite, meu amigo Marcão, meu amigo Samuel e boa noite você também que está em casa. Bom, promessas, promessas devem ser feitas, agora se cumprir essas promessas você sabe, você que está em casa está vivendo isso. Está aí entre as promessas estão o voo a Brasil, que Lula prometeu, prometeu durante a campanha. E em baratear nós aqui de Rondônia estamos passando um aperto, um aperto imenso por causa dessa questão das passagens aéreas. Acha mesmo que ele vai conseguir cumprir agora? Para ser sincero com vocês, eu peço a Deus que ele consiga, porque o bem do governo beneficia todos. Agora, para ser também honesto, eu não consigo acreditar. É só promessa. Está aí. Por enquanto, só na promessa. Todas as promessas praticamente de 2023 já foram passadas para 2024, apesar de faltar menos que o quê? Quatro dias para 2024, né? Seja muito bem-vindo, Samuel, no programa. Muito obrigado pela sua participação. Samuel, e essas promessas para 2024? Olha, Marcão, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, a você que nos acompanha pelo período matutino e vespetino. Bom dia, uma boa tarde. Vou fazer uma saudação especial ao Moisés Cruz, ao meu irmão em Cristo, pastor Josinelli Muniz, advogado, trabalhador, professor, uma pessoa que tem um coração enorme, Marcão, assim como você, e a toda nossa técnica na pessoa do Juninho, Gesimiel e companhia. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa compreender o que são promessas diferenciais, o que é promessa e do que é compromisso de campanha. Foram realizados durante o período eleitoral, tanto pelo ex-candidato derrotado, Jair Mercedes Bolsonaro, quanto pelo presidente Lula, ações concretas, objetivas, que vinham dirimir os conflitos de boa parte do povo brasileiro. O presidente Lula foi muito claro em dizer que, no seu governo, ele iria priorizar as pessoas mais simples. E, evidentemente, é claro que é humanamente impossível realizar todos os compromissos de campanha num período de menos de um ano. Agora, eu poderia aqui fazer inúmeros apontamentos, e aqui até mesmo as pessoas mais à direita, no aspecto ideológico, ao de convir. É verdade, é mentira que houve a retomada do programa Mais Médico, que vai atender as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Exemplo, aqui no município de Porto Velho, no Alto Médio e Baixo Madeira, e nos distritos mais longínquos. É uma verdade absoluta. É verdade, é mentira que tivemos a volta da farmácia popular, onde as pessoas, hipossuficiente, poderão ir até a farmácia e pegar sua medicação gratuita. A retomada do programa Minha Casa Minha Vida, e daí vem muita gente que quer criticar no programa, dizendo ah, é balela, é conversa afiada, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se entregar a casa popular fosse tão fácil, por que o Bolsonaro não entregou uma única aqui no município de Porto Velho, que foi uma das capitais que deu a maior votação para ele, tanto no primeiro quanto no segundo turno, nas eleições de 2018 e 2022? Então, avanço significativo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. A partir de janeiro, agora, daqui a uma semana, o salário mínimo vai custar pouco mais de R$ 1.400. Para quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, mais de R$ 2.840, aproximadamente, vai estar isento de pagar imposto de renda. Falta chegar nos R$ 5 mil. E até o final da campanha, a gente espera. Agora, a gente tem a oportunidade aqui de ter um canal aberto, democrático, e um programa como o Início de Cumbotum, que daqui a poucos minutos a gente vai ter a oportunidade de desmascarar algumas inverdades que são ditas aqui no programa. Se não, vejamos, os nossos anunciantes vão publicar, e eu acredito que não seja fake news, porque eu já fui a esses estabelecimentos comerciais, comprar esses produtos. Feijão, carioquinha, daqui a pouquinho vai ser divulgado aqui, R$ 3,99 no nosso anunciante. Óleo de soja custando menos de R$ 5. Carne de primeira e de segunda, custando cerca de 40% a 50%, mais em conta do que era no ano pretérito de 2022. E, com paz, meus senhores, hoje a Bolsa de Valores, no seu último dia, afirmou que o Brasil está no caminho certo. Desde 2019, desde quando Jair Messias Bolsonaro tornou-se presidente da República, nós não fechamos um ano dos seus quatro desastrosos anos de desgoverno com o dólar cotado a R$ 4,85 e a Ibovespa batendo recorde. Então, muita coisa a que se fazer, algumas coisas já foram implementadas, e a gente espera que todos os políticos que foram eleitos, assim como o presidente Lula, possam ser já em um só propósito, em um só coração, desmontar o palanque político, que a gente tem um presidente eleito, democraticamente, através do voto popular, e esperar que toda a classe política possa capitalizar recursos, e assim a gente melhorar os indicadores de vida do povo brasileiro. Aí, palavra do Samuel. Moisés Cruz, As promessas do presidente Lula, de 2023, foram todas para 2024. O que você acha disso? Boa noite, Marcão. No nome aqui do meu amigo, Pastor Josinelli, eu quero cumprimentar os demais colegas de bancada. Chico Holanda, seja bem-vindo. E, em especial, meu amigo Samuel, que hoje fez... Fiquei muito feliz, Samuel. Pô, bacana. É, eu gostei da parte que você falou. Moisés aí é um excelente orador. Mas é verdade, você tem um dom, eu tenho um carinho. Samuel tem um dom de escrever, né? Tu leu a matéria que ele escreveu? Isso, e parabéns, Moisés. Leia a coluna do Samuel, olha, muito bacana. O Samuel tem um dom de escrever, eu tenho um dom de falar e ele escreveu. E você tem um sorriso muito bonito também, Moisés. Ih, rapaz. Daqui a pouco eu vou fazer corte, vou botar aqui aquela música. Depois da atuação do STF aqui atrás das paredes, a esquerda e a direita começaram a entrar em acordo. É Natal, é Natal. É Natal. Então vamos lá. Pessoal, eu estava pesquisando aqui, no governo do ódio, que é o governo do Bolsonaro do ódio, 30% era de participação da mulher marcão. 30%. Hoje, no governo do amor, 24%, Chico. Vamos lá. E isso é porque o governo do amor prometia botar minoria. Não, o que é a minoria? Nós temos que valorizar as mulheres. Botar as mulheres. 24%. Está diminuindo. Saiu uma mulher do STF e botou um homem no lugar. Não tem mulher lá, não. Era para botar uma mulher. E as mulheradas ficaram bravas com ele. Estão bravas. Queriam botar uma ministra. Não conseguiram. Vamos lá. A questão também de... Não, nós vamos... Vai ter churrasco à vontade. Final de semana você vai ter óbvio. Uma cerveja e churrasco. Nem cerveja e nem churrasco. Com relação a diminuir o preço da gasolina. Como é que está aí o preço? Não ia botar menos de 4 reais. A gasolina vai subir mais ainda, viu? Telespectador. Esse preço da gasolina que você está vendo aí, Chico, é maquiado. Eles estão fazendo de tudo para segurar, Sávão. É um preço maquiado. Se ele soltar o freio, ele está tentando de qualquer jeito segurar. Preço maquiado. Não cumpriu nada. Outra coisa. Gastos. Estourou os gastos. Ele não dizia também lá do cartão corporativo, lá das emendas, que era um absurdo. Quer acabar com isso. Que não sei o quê. Não resolveu. Piorou a emenda. Triplicou agora. Agora a emenda para tudo quanto é lado. Ele disse que resolveria o problema de uma guerra tomando ser gelada. Eu resolvo essa guerra da Ucrânia tomando cerveja aqui. Eu e qualquer um tomando cerveja eu resolvo o problema. Está lá a guerra da Ucrânia. Ele nem olhou na cara do Zelensky. Está lembrado? Você viu aquele vídeo, Telespectador? Que o Zelensky está para um lado, o Lula está para outro. Eles nem se olharam. Isso era o homem que antes da campanha dizia que ia resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja. Ele é brincante, né? Ele brinca com a cara do povo. Onde é que você já viu alguém resolver o problema de guerra tomando cerveja? Brasil tinha uma ótima relação com Israel, Josinelli. Vem o Lula, bagunça o tabuleiro. Para não falar a palavra certa. Você já sabe qual é a palavra certa. Do tabuleiro. Bagunçou o tabuleiro. Hoje nós temos uma péssima relação com Israel. Péssima. Você sabia disso, Telespectador? Que hoje a relação Brasil-Israel é estremecida? Nada. O Lula disse que ia pacificar esse país. Cadê a pacificação? Cabral, condenado a 400 anos, pode usar as redes sociais. Virou blogueiro, Marcão. Virou blogueiro. 400 anos de cadeia. É blogueiro. Aí nós temos vários pais de família, várias pessoas desse jeito. Um Davan, exemplo. Não pode usar a internet. Mas o que tem a ver com o Lula? Nós estamos falando as promessas. Não, mas o que tem a ver com o Lula? Ele jogou isso aí? As promessas que ele fez. As promessas de pacificar o país, Samuel. Não pacificou. Pelo contrário. Ele está dando pressão para que eu não tenha internet. Ele está dando pressão que as pessoas parem de usar a internet. Ele não quer as pessoas usando as redes sociais. Estão pegando o caso da menina da Choquei, que é um caso específico, aquele camarada tinha que estar preso e não pedir a prisão do cara da Choquei, para bloquear. E você que bate palma. Fique tranquilo, vai chegar em você. Tem um ditado que diz que quando você vê a casa do vizinho pegando fogo, fique esperto que a sua está em risco. A sua casa está em risco. Porque se a casa do vizinho está pegando fogo, prepara água para a sua casa. É, porque a sua casa vai pegar fogo também. Quando eles me bloquearem nas redes sociais, você será calado também. Não vá batendo palma não, que vai chegar a sua vez. Vocês lembram daquela história lá da Alemanha? Levaram preto, mas eu não era preto. Levaram judeu, não sou judeu. Até que não tinha mais ninguém para levar. E eu fui levado. Não pacificou o país. Não baixou o preço de gasolina abaixo de 4 reais. Não deu oportunidade nem para preto, nem para mulheres. Aquela foto com preto e índio foi só para foto. Não resolveu o problema de Yanomamis. Não resolveu problema nenhum. Aumentou os gastos do Brasil. Ele é uma faça. Foi citado aqui, através do Moisés Cruz, que o Brasil tinha uma relação muito estreita com Israel. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve aqui na posse do ex-presidente Bolsonaro. E está sendo cobrado pelos Estados Unidos um posicionamento do presidente Lula em relação ao grupo Hamas. Que foi considerado praticamente no mundo todo como um grupo de terrorismo. E até hoje o presidente Lula não se pronunciou sob a definição que ele tem sobre o grupo Hamas. Chico Holanda, as promessas de 2023 foi para 2024. Boa noite Marcão, meu amigo. Isso até é um defeito, né? É defender realmente esse desgoverno. Mas uma hora dessa ele vai cair na real, vai para o nosso lado. No fundo, o fundo, o Samuel é uma pessoa do bem. Pastor Josineli, meu amigo aqui, Samuel, Moisés. Um grande defensor aqui, um grande orador. A senhora e o senhor que nos acompanham, nos assistem nesse momento agora, voltamos ao horário normal. O Juninho aqui, o homem aqui que faz todo um jeito para a gente ficar um pouco mais apresentável, né? Porque só mesmo com o jeito do Juninho aqui atrás das câmeras, faz com que a gente consiga. E é toda a técnica da reina. Bem, isso aqui para mim não é novidade, eu sempre falei isso, que esse filme é antigo, era apenas, só que um pouco pior, um pouco pior, como o Moisés falou, o combustível. Eles estão fazendo com a mesma maquiagem que foi feita na época da Dilma, que uma hora vai estourar. Exatamente. A mesma maquiagem da época da Dilma. As promessas desse ano, olha, você que vai ganhar dois salários em mim agora, você vai pagar imposto de renda, tá? Porque é R$ 2.600 que é a isenção. A lei não permite que se ponha salário. É valor definido em lei. A menos que o governo federal venha propor uma mudança. Mas a lei que hoje é R$ 2.600. Então você que vai ganhar R$ 1.400 a partir do ano que vem, você vai pagar imposto de renda também. O combustível, eu estava esperando os R$ 4. Hoje mesmo, fui à noite de fazer umas compras ali e paguei o arroz R$ 32. Paguei o feijão R$ 6,20. Paguei o café R$ 18. O material de limpeza está um absurdo, tá? Um absurdo. Eu digo isso porque eu faço as compras. Então, se tem uma pessoa que conhece um pouco dos preços, sou eu. Manteiga, lá em cima, R$ 27, R$ 28. Então, eu não vejo, com exceção do óleo, que é o único item que de fato baixou, e a carne, mas o ano que vem, espere que vai voltar a aumentar. Porque as pessoas, muitos produtores, estão abatendo, inclusive, vaca, novilhas, e vai acontecer o que aconteceu em anos anteriores. O que o governo, minha casa, minha vida, esse ano não foi feito nada. As casas que entregaram foi ainda, que vinham sendo construídas, mantidas pelo governo do Jair Messias Bolsonaro, que nos seus quatro anos de governo entregou 1,6 milhões de casas, e o PT, em três mandatos, entregou apenas 4,2 milhões de casas. Isso é dados que, não precisa acreditar no Chico Lando, entre aí no Google, ou entre lá exatamente no Ministério, que você vai ver esses dados que eu estou lhe passando agora. Eu não preciso acreditar no que eu estou falando, porque quando a gente tem certeza do que está afirmando, a gente dá a fonte para poder pegar. O agronegócio, eu vejo o pessoal e olha o agronegócio esse ano. Minha gente, o que está sendo produzido, o que está sendo agora, que foi exportado, isso é a safra 2022, 2023. Vou lhe explicar uma coisa. Como é que funciona o agronegócio? Plantou agora a safra 2023, 2024. Ou seja, o ano que vem vai ser o primeiro ano da produção já sobre o governo Lula. Essa produção desse ano foi a safra 2022, 2023. Então, as pessoas que não entendem, eu não vou aqui julgar realmente os grandes advogados, igual Samuel, o Cujui, que é um bom professor de vazão em terra, eles não têm essa obrigação de entender uma coisa que a gente tem. Então, eu lhe digo, com certeza, por ser do setor, e aí é só você entrar lá e verificar. Safra 2022, 2023, deu ano que deu. Agora, eu espero e quero crer que o ano que vem nós mantenhamos esse crescimento. Drogas. Esse ano, eu estava verificando agora há pouco, caiu, caiu 23% a menos a polícia. É muita zoada, é muita proposta, é muita na mídia, porque no governo passado a grande mídia não dava destaque. Hoje, se prende lá meio quilo, eles fazem uma festa danada. Esse ano, até agora, é só levantar nesse governo, caiu e muito. Sabe qual é o governo que mais aprendeu droga? O governo de São Paulo, do Tassísio. Dando exemplo para o Brasil. Mas é natural, Chico, a população é maior. Para o governo federal. Então, é um governo que até agora não mostrou para que veio a menos para viajar com a Janja e comprar tapete de 100 mil reais, sofá de 60 mil reais, com seu dinheiro, com meu dinheiro. Ô, Marcão, deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante, a questão do Voa Brasil aí. Foi colocar que a proposta do governo, Samuel, é fazer com que consiga alcançar os vulneráveis, os idosos, e vai abaixar o valor da passagem. E um ponto que hoje disse o Haddad, inclusive está no Globo, ele disse que uma preocupação que ele tem é porque nos últimos quatro meses o valor da passagem subiu 65%. Ou seja, está subindo o preço e eles estão fazendo promessas. Está subindo e eles não estão conseguindo controlar. O próprio Haddad disse, não tem como controlar isso. A gente não sabe como resolver o problema. Aí eles vêm no ar e dizem assim, olha, a gente está fazendo promessa para o ano que vem, ano que vem. O jornal agora à noite da Globo, e a Globo que baquia tudo, disse que esse ano as passagens no Brasil aumentaram 39%. Não sei eu não, a Globo. E ao mesmo tempo dizendo que a hospedagem nos hotéis aumentou 24%. Ou seja, e aí, Samuel, está aumentando ou está abaixando o preço? Olha, na verdade, diga assim, eu acho que a gente tem que ter honestidade intelectual aqui, em respeito aos telespectadores. Porque essas coisas ficam gravadas e ficam internizadas para a vida toda. As coisas boas que ocorrem no governo, o Chico Holanda disse, é a polícia do Estado. Exemplo, ele falou que o de São Paulo não combate às drogas. Ah, o Estado de São Paulo foi o que mais aprendeu droga. É lógico, a densidade populacional é muito maior do que o do Estado de Rondônia, em qualquer outro estado se for que ele comparar. E aí, quando os indicadores, segundo a cabeça dele, diminuem, ele coloca a culpa no governo federal. Quando a coisa é boa, ele fica fazendo uma seleção. O Chico Holanda tinha que vir aqui e dizer, olha, o governo do Haddad, com Lula e Flávio Dino, fizeram a apreensão, o maior número de apreensão de armas de fogo ilegal, comparado a qualquer ano do governo Bolsonaro, 19, 20, 21, 22, você gostando ou não, ocorreu no ano de 2023. Foi a ironia do destino, sorte, do acaso e aí coisas. Mais de 3 bilhões de dinheiro, joias, carro importado, imóveis, apreendidos de organização discriminosa. E aí, é muito fácil de vir aqui, estigmatizar quem está lá na Zona Leste, no bairro nacional, boqueiro, traficando para ganhar 50 reais. Teve um colega meu, Marcão, que estudou comigo durante o ensino fundamental. Durante o estágio lá na polícia, a gente foi, apreendeu ele e levou para a central de polícia. Aí, quando a gente foi enquadrar o cara, o cara passava a madrugada todinha para as torres dele, vendendo parangas de droga para ganhar 30 reais, pegou gripe, não dava de tomar nem a vitamina C dele. Essa galera aí, pessoal, é de bode piranha. Combater a criminalidade, a organização criminosa, as milícias, seja o que for, tem que combater quem está no condomínio de alto padrão. Muitas vezes essa turma vem aqui, implementar vários empreendimentos aqui, que eu não vou citar, se você ficar, não precisa ser da DRACO, do GAECO, do DENARC, para perceber que é para lavar dinheiro. Acá montam uma mega estrutura de mais de 8 milhões de reais, e quanto vai ver lá a venda dele no caixa, não chega a 5 mil reais. Samuel, gostei. Um caso realmente com corto motivo, foi a maior pressão de armas, exatamente dos últimos, juntando todos os anos do Bolsonaro, no preço da arma com o governo do PT. Agora, fora isso aí, o que tem de bom? Por exemplo, droga, no geral, caiu. Passagem aérea aumentou. Combustível chegou aos 4. O Chico está falando apreensão de drogas, gente. Exato. Diminuiu o número de apreensão de drogas. Diminuiu, você reduziu, ou seja, o governo está aprendendo. Mas assim, não sai do Ministério da Justiça, é porque não sai do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os indicadores são o inverso. Lá teve, eu acho que é o inverso, viu, Chico? Teve um aumento de apreensão... Não, não. Não, não. São dados, não. Então, tipo assim, tu podia apresentar esses dados para a gente, porque eu desconheço. Não, pode apresentar aí no intervalo, depois na volta, tu pesca aí e trazê para a gente. A gente coloca aqui na tela e eu venha publicamente dizer, olha, pessoal, eu estou equivocado, eu cometi uma fake news, uma mentira. Vou lhe mostrar o intervalo. Tá bom. Não, a gente coloca aqui, eu desmito. Eu dou meu tempo para colocar aí, tá bom? O Chico falou algo que vale a pena salientar, até para a população ficar sabendo, é a safra do Brasil, da agricultura do ano que vem, está comprometida pela grande seca que teve aqui nos maiores produtores de soja do Brasil, né? No Mato Grosso, aqui em Rondônia, ali Eduardo Magalhães, na Bahia, porque eu vi uma seca muito grande e muita soja se perdeu, né, Chico? Graças a Deus, hoje mesmo eu estava conversando com um grande produtor de soja, aqui no Mato Grosso e Rondônia, nós vamos ter um... Graças a Deus, nós não vamos sofrer, tá? O que vai ter aí uma perca vai ser lá para o sul, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paraná. Mas aqui o centro e aqui o norte, Rondônia, nós vamos ter um crescimento significativo na soja e também no Mato Grosso.